Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Bem-vindos ao nosso canal, ao canal 23. E hoje eu vim compartilhar com vocês uma torta super fácil e deliciosa, tá pessoal? Essa torta é uma torta de merluza com palmito. Isso, o merluza que eu falo é o filé de peixe, tá? O merluza, certo? Eu vou ensinar pra vocês a massa da torta e como é que eu faço pra temperar o filé de merluza, tá certo? Eu vou começar pelo filé, que é mais fácil. Deixa eu apresentar todas as ingredientes que eu tenho aqui. Então aqui, eu tenho um óleo que eu vou bater cebola, salsinha e alho, tá? Aí aqui o que acontece? Eu tenho meia cebola grande, deixa eu ver quantos dentes eu coloquei aqui. Três, seis, sete dentes de alho, mas isso não é uma regra. Vocês podem colocar mais ou menos, eu vou bater pra temperar o nosso peixe, tá certo? Agora eu tenho aqui um copo de óleo, esse copo é de 250 ml, um copo de leite, eu tenho uma colher de fermento, tá? A tampinha equivale a uma colher. Tenho quatro copos de arroz. É a base da nossa massa, é o copo de 250 ml. Esse foi o arroz que a gente comeu e sobrou, se você não tivesse, faz um outro. Mas geralmente sempre tem uma sobrinha, né? Tenho aqui também três ovos, tenho pimentão, esse é o amarelinho, tenho aqui meio tomate. Aqui, gente, eu tenho palmito, tá? Esse palmito é aquele vidro de 500 gramas, aí eu peguei metade do vidro, tá bom? Mas se quiser usar tudo também, fica à vontade. Tenho colorau e sal, ambos a gosto, tá? Então, o que eu vou fazer? O primeiro passo que eu vou fazer, eu vou bater aqui o alho, a cebola e a salsinha pra gente temperar. Lembrando, pessoal, que na hora que eu for fazer a torta, eu mostro, eu lembro vocês. Porque eu falo, 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 pode ser que depois eu esqueça, né? Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui a cebola, o alho, aí ó, tá vendo? Essa salsinha, o que acontece? Ó, os cabinhos, tá? Gente, eu nunca posso desperdiciar nada. O que eu vou fazer? Eu vou bater. Vou pegar e vou bater aqui. Isso também, quando vocês forem fazer o alho de vocês em casa, no dia a dia, vocês também podem fazer. Ó. Tá? Coloquei. Eu vou colocar agora um pouco de colorau aqui, a gosto. Agora vai ser pra temperar o nosso peixe, o nosso led merluza. E um pouquinho de sal. Vou colocar o sal no alho mesmo, tá? E um pouquinho de óleo pra poder bater. Vamos lá. Vamos ver se aqui vai dar a consistência que eu preciso. Vamos ver. Eu já mostro pra vocês. Vamos lá, vou bater. Geralmente eu bato um pouco mais quantidade, né? Eu não vou deixar ele muito pedaçudo. É gostoso, mas eu não vou deixar muito. Porque como vai no forno, eu não quero que queime o alho, sabe? Ui, gente, essa cebola. Ó, olha aqui, Cacá, mostra aqui. Tá? Eu vou bater só mais um pouquinho, certo? Deixa eu dar uma lexidinha. Bater só mais um pouquinho. Ui. Cebola. Ótimo, ótimo. Cebola. Cacá. Podia ter bastido um pouquinho menos, mas não tem problema, porque aqui eu posso usar pro que eu quiser. Pessoal, é o seguinte. Deixa eu tirar um pouco aqui pra eu poder mostrar pra vocês. Mas é difícil, gente. É super fácil. Ah, eu acho que não vai tirar pra vocês. Ó. Deixa eu cortar um pouquinho aqui. Prefiro. Vou cortar. Aqui tem mais ou menos meio quilo. Tá? Nossa, eu também... Ai, eu adoro esse peixe empanado também, gente. É tudo. Ai, eu gosto bastante. Vou cortar aqui assim. É mais fácil. E tem molho. Ó. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou agora experimentar aqui se ficou bom de sal. Eu acho que pode se colocar um pouco mais, mas eu não vou bater. Na hora que eu colocar aqui, eu faço assim, ó. Ó. Porque o meu, eu achei que não ficou muito bom de sal. Eu deveria ter experimentado o outro. Ó. Faz assim. Certo? Ótimo. Aí, agora... Deixa eu pegar essa misturinha. Ó. Minha mão tá higienizadinha. Eu vou passar todo no peixinho, ó. Tá vendo? Pra ficar o gosto. Nesse temperinho aqui. Certo? Faço assim. Que aí você mistura. Ó. O que acontece? O meu forno tá ali pré-aquecendo. A gente vai levar pro forno. Tá? Levar no forno a 200 graus. Ó. Tá? Se você não gosta muito de alho. Não bate com alho. Põe cebola. Mas é bastante. É bem importante essa misturinha. Fica com sabor diferente. Tá? Tem pessoas que não gostam, né? Ai, olha. Vou falar uma coisa. Eu não gostar de alguma coisa é a coisa mais difícil que tem. Porque comer é vida. Ai, eu não comi. Nossa. Desculpa. 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 Tá, gente? Não tem um tempo exato. Mas a gente tem que tá sempre dando uma olhadinha. Vou voltar mostrando pra vocês depois como é que é. Quando tá pré-aquecendo. Vou colocar aqui. Ó. 200 graus. 200 graus. Tá? Bora lá. Então é o seguinte. Agora eu vou fazer a nossa massa. Certo? Só um minutinho. Que eu vou pegar esse alho que eu bati. Ó. Vou colocar aqui. Que eu vou bater a nossa massa aqui. Olha quanto alho mesmo ficou. Olha, gente. Ó. Tá vendo? Não é bastante, tá? Vocês podem usar o que vocês querem. Uma carne. Num frango. Num arroz. Num feijão. Num frango. Ó. Eu vou deixar. Eu ia lavar esse daqui. Mas eu não vou não. Porque eu vou acabar colocando um pouquinho de... Do alho na nossa massa. Então eu não vou lavar. Vou deixar. Tá? Deixa eu dar um espaço aqui. Porque eu faço uma confusão, né? Ó. Deixa eu pôr mais pra cá. Pro cacá. Deixa eu pôr aqui. Poder pegar melhor. Ó. Acho que aqui tá melhor. Ele pê. Nossa. Meu olho tá ardendo. Ó. Vamos lá. Ó. Só. O óleo tá... Como eu falei. Eu ia lavar. Mas como eu ia colocar... Eu não vou lavar não. Vou usar aqui mesmo, né? O óleo. O leite. Ok. Os três ovos. Uou. Medo de cair. Aí aqui... Vou dar uma cortadinha. Assim. Assim. Vou colocar aqui, ó. Aqui vai bater. E mais um pouquinho daqui. Eu gosto. Dá uma sabor diferente. Não gostam. Não cortam. Não tem problema. Tá? Deixa eu ver se tá tudo certo. Esse daqui eu vou usar pro nosso recheio. Agora falta o arroz. Ó. Tá? Gente. Sempre faço isso. Licença. 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 Deixa eu encaixar. Se não sou eu fazendo isso. Não sou eu mesmo. Você é doida? Ó. Vamos lá. Eu vou colocar esse rechinho aqui. Quando eu começar a bater, tá? Então coloca. Como já tem sal no arroz, que foi um arroz doido, da janta, do almoço, enfim, eu não vou colocar. Mesmo porque eu também já coloquei um pouquinho de sal lá. Então depois você vê. Você vai bater e vai experimentar a massa. Se você achar que precisa colocar, coloca. Eu vou bater, tá? Ok? Colocar demais o resto do arroz. Vamos colocar agora o fermento. Ó. Ó. Tá? Vou bater mais. Agora eu vou bater bastante, tá bom? Vamos lá. Vamos mexer pra ver como tá? Ó. Bater mais um pouquinho. Ah, vou aproveitar, ó. Vou ver se tá bom de sal. Hum, vou colocar um pouquinho. Porque no peixe eu coloquei um pouquinho. Então, vou colocar um pouquinho, ó. Aí vocês veem que o sal também demais não é legal. Tem que tomar cuidado, né? Tem problema de pressão principalmente. Bora lá? Acho que é hora de... Vamos lá. Yes. Sobeu. Tá? Eu vou olhar o peixe. Peraí, eu vou pegar o peixe. E volto o pipoca aqui pra vocês. Vou devolver umas coisinhas. Vou. Vou. Cheiro, cheiro, muito bom. Cheiro muito bom, gente. Ó. Tá? Não tá bom ainda pra virar, mas só pra vocês terem uma noção. Ele começou a cozinhar. Depois ele vai dourar. Ó. Só pra vocês terem uma noção. Aí... Minha imutilidade, tá, gente? Aí, ó. Ó, tá vendo? Eu não vou virar agora. É só pra vocês olharem e verem, tá? Eu vou deixar aqui. Mais um pouquinho. Você viu que foi rapidinho. O tempo que eu tava mostrando como fazer a massa pra vocês foi assim. Não coloque embaixo aqui, ó. Se colocar aqui, vai queimar. Tem que ser na grade. Na grade, vocês colocam o mais baixinho que vocês puderem. Então, assim. Tá aqui a nossa massa. Tá tudo aqui que eu preciso. Pra dar continuidade na nossa torta. Então, agora o que eu vou precisar? Vou precisar esperar o nosso peixinho sair. Assim que ele sair, a gente vai fazer o recheio. Vai fazer a nossa torta com qualquer forma. Rapidinho, pessoal. Até já. Eu fui arrumar a bancada pra quando voltar tá tudo arrumadinho, né? Aí eu lembrei que eu esqueci uma coisa. Pera aí. Ó. É assim. A gente vai colocar o pimentão. E o pimentão, eu vou colocar aqui pra cozinhar um pouquinho. Eu não vou colocar direto na torta ele assim. Então, eu vou colocar ele aqui por cima, ó. Assim. Aí aqui, o pimentão, não sei se eu falei. Aqui é um pimentão médio. Mas, se vocês quiserem. Se vocês não quiserem, vocês colocam menos. Ou se vocês não quiserem, vocês não colocam. Ah, pode pôr vermelho também, verde. É que nem todo mundo gosta de pimentão, né? Ah, faz uma substituição. Coloca aquela pimentinha que eu vou ser gostosa. Geralmente, quem não gosta de pimentão também não gosta dela. Bom, aí então vocês não colocam nada. Mas fica bom. Então, ah, vocês também, o que acontece? É passar um pouquinho do gostinho pro peixe. Depois, se vocês não quiserem, vocês não precisam colocar na torta. Tá bom? Vou colocar de volta lá, gente. Foi mal aí. Ah, e aqui o meu forno. Meu forno é meio louco, tá? Ele tem uma descida. Então, o que acontece? Eu coloco aqui. Ele fica assim. Aí, eu vou deixar ele assim. Depois, eu vim. Vocês estão vendo aqui ficar mais douradinho do que ali? Porque aqui é mais rápido. Aí, eu venho e faço assim, ó. Eu sei de vocês em casa. Aqui, cada forno tem que ter que comer o meu doidão. Ó, certo? Pronto, pessoal. Agora sim. Agora eu vou tá quando o peixe estiver bom. Vocês olhem o peixe. Quando vocês veem aqui que tá douradinho, vocês viram. Na hora que vocês virarem, vocês colocam o pimentão por cima. Não deixem ele direto na salina, não. Pra ele não queimar, tá bom? Até já. Já, só, tá? Ui, rapidinho. Não ganhou muito, não. Gente, me deu. Ó. Fui virando, tá? Ó. Certo. Ó. Tá vendo? O que que eu vou fazer? Agora eu vou dar uma talhadinha nele. Certo? Ele espiar e ele espiar um pouquinho mais. Eu esperei rápido. Ó. Ó. Esse daqui também, ó. Ele tá bem molinho, tá vendo? Então, a gente vai cortar. Beleza? Pegou outra. Vou ficar com essa mesma. Mas era melhor a outra. Mostrando pra essa. Ó. Tá? Vocês cortam o tamanho que vocês quiserem. E aqui, a gente vai fazer assim, ó. Ó. Tá vendo? Ó. É, que o telefone é essa hora. Peraí que eu vou dar uma paradinha pra atender. Rapidinho, viu? Mostrou aqui pra cá. Bem fácil. Ó. Tá vendo? Assim. Então, eu vou fazer com todo o peixinho agora, tá? Ó, ó. Deixa eu falar uma coisa importante. Ó. Esse peixe, ele tem algumas risquinhas. Às vezes você encontra. Cadê? Mas elas são grandes. Então, na hora que você for fazer essa talhadinha, você vai ver. Ó o tamanho. Não, não são todas. É difícil achar. Mas também quando acha, ela é grande, ó. Consegue ver? Ó. Tá? Aí vocês tomem cuidado. Então, agora eu vou dar uma talhadinha todinha nele. E volto, tá? Pessoal, olha só. E picando, tá? Ó. Tem uns pedacinhos maiores. Agora já tá mais ou menos frio, né? Ó. Tá? Tudinho, tudinho, tudinho. E ó. Deixa eu pegar aqui e vou mostrar. Vocês vão... Ó. Lembra que eu te falei das espinhas, do peixe? São grandes. Mas às vezes pode ser que passe despercebido. Então, vocês têm que observar bem na hora de picar, tá bom? Certo? Ótimo. Maravilha. Olha só, pessoal. Então, aqui tá o pimentão, tá? E o peixinho. Agora eu vou colocar meio tomatinho com pele, com semente. Se quiser colocar mais um inteiro, fica à vontade de vocês. Ó. E aqui o palmito. Aí tem uns pedaços grandes. Se vocês quiserem picar, aí vocês dão uma cortadinha, ó. Rapidinho. Pode ser também... Esse daqui é aquele palmito em conserva, só que ele já vem picado. Tem uns outros que você compra que ele vem inteiro. Aí você vai ter que picar. Então, fica à vontade de vocês. Melhor comprar o picado, né? Ó. Vou colocar aqui. Ó. Eu tenho a agulha, não pode cair a agulha. Ó. Ó. Coloca grande mesmo, já. Só fazer assim. Ó. Ai, uma delícia, gente. Uou! Pronto, pronto. Vou pôr aqui. Vou pôr ali na... Certo? Bora lá, mão higienizadinha. Vou mexer aqui. Ó. Nada impede vocês também, se vocês quiserem colocar todo o vidro de palmito, só que não tem uma necessidade, assim, muito grande. Não sei que vocês sejam loucos por palmito e queiram colocar. Tá bom? Mexe. Vocês estão ouvindo aí a Luísa conversando? Luísa, já acordou? A gente tá fazendo essa reserva, mas agora é de manhã. Ó. Tá? Vamos lá. Agora vamos lá. Vamos fazer a torta. Peguei uma forma. Essa forminha. Ótimo, maravilha. Deixa eu passar aqui uma. Aqui, tá? A nossa massa, ela fica numa consistência grossa. Ó. Já fez, tá? Ó. Ó. Ela não fica líquida, então a gente vai colocar e vai arrumando, ó. Tá? Vai arrumando. Ó. Certo? Não precisa untar a forma não, tá, gente? Ó. Meu forno, ele tá pré-aquecendo já. Você tem que usar pelo menos metade embaixo e metade em cima, que dá mais. Mas, olha bem, dá certo, viu? Não se preocupe, não. Deixa eu tirar esse negócio aqui de dentro. Ó. Fica mais fácil pra mim. Pronto. Tá vendo? Uai, que calor, senhor. Gente, eu não sei aí na cidade de vocês, mas aqui, em São Paulo, aonde eu moro, tá um calor, gente. Mas, mesmo assim, eu ainda prefiro calor. Eu não era muito fã de calor, sabe? Mas, nos últimos tempos aí, os fios que foi dando, mas ele corta muito ruim, né? Principalmente pras pessoas que moram na rua. Imagina a gente, em casa, com frio e as pessoas na rua, então, preferirão ainda o calor. Então, vamos lá? Ó. Bora rechear. Ó. Vai espalhando. Fica de olho pra ver se não vê nenhuma espinha. Fiz com todo cuidado, mas, mesmo assim, tem que ficar de olho, tá? Só, mas se é criança que vai comer, misericórdia. Esse aqui é do palmito. Fica bem de olho, ó. Tá? Fica bem recheado. Ó. É boa, viu, gente? Boa. Isso que eu compartilho. Só compartilho coisa boa. Às vezes eu vou fazer alguma coisa aqui e dar errado e falo, meu Deus do céu, vou tentar de novo. Tem que conseguir. É quando dá certo, fala. Agora eu compartilho. Ó. Ó. Assim. Pode dar uma amassadinha. Vou colocar tudo. Se por acaso vocês forem dobrar a receita, vocês vão colocar numa forminha um pouco maior, tá, gente? Não vai dar não. Ó. Certo? Maravilha. Ótimo. Vamos colocar agora. Aí agora a gente vai colocando assim, ó. Vai colocando assim. Tuf. Ó. Aí depois vai espalhando com a colher, porque é mais fácil. Você deixar na cobertinha. Ó. Cadê? Colher. Aqui. Ó. Certo. Tá fazendo assim. Tá fazendo assim. Tá fazendo assim. Ó, tá vendo? Certo, certinho. Ainda tem um chiquinho aqui pra botar. Né, ó. Yes! Olha só, pessoal, agora... Meu forno tá pré-aquecido lá, né? Acente 80 graus. Lembrando que tem que pôr na grade pra não queimar a torta. Então, vamos lá? Bora lá. Vamos. Ó. Forninho quentinho. Bora botar a torta e pronto. Tá? Vamos esperar. E eu volto mostrar pra vocês como é que ela ficou, tá bom? Até já. Pronto, pessoal. Olha só. Aqui é a nossa torta, tá? Ficou em média 40 minutos. Ela tem que dar uma douradinha, tá vendo? Aqui nas laterais, ó. Dourou, tá bom. Aqui depende de cada forno. Se vocês verem, de repente, que tá demorando um pouco, vocês podem aumentar pra 200 graus, mas sempre fica de olho pra não correr o risco de queimar. E sempre na grade, tá? Vamos lá. Eu vou cortar com isso aqui. Ele é ótimo, ó. Aí eu vou dar uma soltadinha. Tá quieto. Deixa eu apoiar aqui assim. Ó o bichelinho. Na hora que você faz assim, já sobe o bichelinho. Muita coisa boa, ó. Vou cortar assim. Ó. Vou tentar aqui, sem despedaçar. É um pouco difícil, sem despedaçar, mas... Ó. Consegue ver? Ó. A gente vai se botar aqui. Yes. Vou colocar mais um pedacinho aí. Assim. Viu? Nem precisa ir untar nem nada. Ó. Hum. Ai, que cheio do bichelinho. Coisa boa. Ó. Pronto, ó. Ó como ficou aqui dentro. Não queimou, nem nada. Tá vendo? Ó. Tá? Pessoal. Vou comer depois que tá quente. Tá tendo fumaça. Não correu o risco de me queimar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente foi juntando uma coisa ali, juntando uma coisa aqui. E acabou que deu certo a nossa torta de filé de merluza com palmito. Espero que vocês tenham gostado. Adoro compartilhar essa receita com vocês. Essas receitas com vocês. Tá bom? Então, façam na casa de vocês, se possível for. É super fácil. De repente, se vocês não quiserem fazer a de merluza com palmito, vocês podem mudar o recheio. Mas tenta usar a base da torta pra receita que vocês podem fazer. Ah, nossa, vocês não gostam de peixe? Então tá bom. Então não faz. Mas tenta outro recheio. Pode ser de presunto e queijo. Pode ser de frango. Pode ser um recheio que vocês inventem. Aí, enfim. Façam que pare muito a pena. Tá bom? Pessoal, muito obrigada pelos compartilhamentos, pelos likes, pelos novos inscritos. Pelos meus inscritos de mais um tempinho atrás. Muito, muito, muito obrigada mesmo. Tá bom? Beijo. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal.